Vamos precisar de papel craft, acho que é assim mesmo que diz. Aí eu comprei esse rolinho aqui, que eu já vi esse já, foi dois e pouquinho, tá bom? Eu vou abrir ele aqui, e ele vem em um tamanzinho até que grande, aí depende do tamanho que você quer fazer a folha de vocês. Mas eu vou dobrar ele no meio, que eu quero fazer um mais, nem muito grande, nem muito pequeno. Vou fazer uma média, aí vou dobrar no meio, tá? E vou cortar. Aí depois que cortar, vai dobrar no meio de novo. Aí agora é só pegar um lápis e fazer a marcação de um coração, tá gente? Aí tenta fazer, tenta usar o máximo da folha possível, só fazer uma forma de um coração, metade de um coração. E agora é só cortar ele. Agora a gente vai começar a fazer... Tipo que fosse uma sanfona, sabe? E começar a dobrar de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, tá bom? Assim até o final. Tipo que fosse uma sanfona, sabe? 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 Prontinho Aí agora é só abrir Nos corações Aí agora é só pegar essa parte Do coração que faz a curvinha E dobrar só as pontinhas Que a gente vai criar O formato de uma folha Olha que bonitinho Fácil Olha que bonitinho, gente, já virou? Aí eu vou estar usando Um palito de churrasco Pra segurar nosso percocinho É só colar ele no meio aí Aí eu vou estar usando cola branca mesmo Aí eu coloco na ponta do palito Pra grudar no nosso papel Aí eu vou estar usando Durex, tá? Pra poder segurar agora o papel Agora pra dar um acabamentinho Eu vou estar usando o próprio pedaço do papel Que sobrou, que a gente cortou Vou cortar um pedacinho aqui E tá pronto E tá pronto Nossa folha Olha que simples Olha que lindinho que fica Aí agora eu vou estar fazendo Uns menorzinhos aqui Aquela outra folha que sobrou Aquela outra metade Eu vou estar dobrando no meio de novo Vou fazer duas Com essa folha aqui Vou cortar ela no meio E depois eu vou fazer a mesma coisa Multiprocesso Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau